Bem-vindos à série de vídeos dedicada ao treinamento de expressão. Nos vídeos, passaremos por vários exercícios destinados a desenvolver habilidades de expressão. Encontraremos neles não apenas técnicas que melhoram a expressividade da nossa linguagem corporal, mas também ferramentas que nos ajudarão a comunicar nossas emoções de maneira mais eficaz e livre e estimularão nossas habilidades de improvisação. Um dos principais objetivos desses exercícios é mostrar que a expressão é mais do que apenas uma forma de comunicação. É um elemento fundamental da nossa identidade. Através dos exercícios, descobriremos vários aspectos da expressão, desde técnicas básicas, passando por métodos mais avançados, até elementos de improvisação e expressão em situações inesperadas. Convido todos vocês a participarem ativamente, a experimentarem, acima de tudo, a se divertirem. O que você está fazendo? Casia. Este exercício permite treinar a rápida adaptação da expressão não verbal à tarefa, cuja essência é alguma expressão assumida. Ele vem do catálogo de tarefas de improvisação. Pode ser realizado em círculo, quando já estou trabalhando com um grupo maior. Pode ser conduzido em pequenos subgrupos. Pode ser realizado por pares. Também pode ser feito pelo instrutor e pela pessoa que ele está conduzindo. A pessoa que inicia a sequência assume uma certa postura corporal. Ela pode estar fazendo algum movimento ou pode estar em uma posição estática. No entanto, o ponto é que essa posição mostra algo, como escovar os dentes, dirigir um carro ou cavar com uma pá no chão. Este é o momento em que a pessoa que inicia o exercício, pode ser o instrutor, mostra aos outros o que é, realizando a sequência pela primeira vez. Então é a hora do próximo participante se juntar ao exercício. Para se juntar, o próximo participante pergunta à pessoa nesta posição, ou fazendo este movimento, a pergunta, o que você está fazendo, Casia? Este nome, Casia, pode ser qualquer nome para o grupo ou par. O ponto é que ele é repetido para que os participantes possam ter a sensação de desempenhar um papel e não de serem eles mesmos. A pessoa perguntada responde à pergunta, o que você está fazendo, Casia? No entanto, a resposta dessa pessoa deve conter um conteúdo diferente da ação ou posição corporal da pessoa respondendo. Em outras palavras, quando, por exemplo, mostro dirigindo um carro, para a pergunta, o que você está fazendo, Casia? Eu respondo, por exemplo, escovando os dentes ou voando em uma nave espacial. Neste momento, a pessoa que perguntou tem a tarefa de entrar no lugar da pessoa que respondeu e começar a mostrar a ação que foi mencionada na resposta. Em outras palavras, quem perguntou o que você está fazendo, Casia. Agora tem que mostrar essa ação, que ouviu, de forma não verbal, sem dizer nada. O instrutor deve mostrar esta sequência primeiro com um voluntário escolhido. Este exercício, embora geralmente seja divertido, dinâmico, interessante, engraçado, surpreendente em seu curso, é abstrato no primeiro momento para os participantes que não o conhecem. Portanto, o instrutor deve correr o primeiro risco e mostrar sua expressão em uma tarefa que é essencialmente um enigma. O instrutor deve guiar o grupo através desta tarefa de forma que as ações que aparecem primeiro sejam conhecidas, fáceis, comuns, ou seja, dirigindo um carro, escovando os dentes, regando flores, se vestindo, abrindo a porta com uma chave. Essas ações são conhecidas e óbvias. No entanto, quando o grupo ou subgrupo já se encontrou neste exercício e começou a se divertir com ele, o instrutor deve aumentar a barra. Ou seja, começar a sugerir ideias para que os participantes comecem a propor expressão em tarefas abstratas, como a entrada de uma nave espacial ou assar um pão de 5 metros. O instrutor deve encorajar as pessoas que hesitam em participar, que ainda não entraram no exercício. O valor do exercício aumenta quando todo o grupo participa, o que favorece a expressão livre. No entanto, é bom que o instrutor não pressione essas pessoas muito rapidamente, para que possam se acostumar com a realização do exercício por aqueles que estão mais motivados. Seria bom se os participantes participassem do exercício várias vezes. No início, eles exploram expressões de ações relativamente fáceis e depois cada vez mais difíceis, abstratas. Este também é um exercício de criatividade e liberdade para se encontrar em comportamento espontâneo, que é uma expressão de si mesmo. Este exercício pode causar algumas dificuldades no início. No entanto, vale a pena lembrar que ele se desenvolve lentamente no início e depois ganha dinamismo e realmente funciona. Eu recomendo e desejo a vocês muita diversão nesta tarefa. Exercício, saia do meu caminho. O exercício permite experimentar a expressão para atingir um objetivo específico em um relacionamento. Isso se aplica a tópicos como emocionalidade, assertividade, agência, contato consigo mesmo, estabelecimento de limites, resiliência mental, liderança. O exercício pode ser realizado por um número variável de pessoas. Em grupos menores, até 10 pessoas, vale a pena realizá-lo na íntegra. Em grupos maiores, pode ser realizado em subgrupos. É crucial que os participantes entendam bem as instruções e as intenções do exercício. Uma pessoa, um voluntário, fica de frente para o resto do grupo. Os outros participantes ficam em fila de frente para o voluntário. Cada pessoa seguinte fica atrás da anterior. A primeira pessoa na fila, a mais próxima do voluntário, faz contato visual com ele. A tarefa do voluntário é dizer as palavras, me saia do meu caminho, mudando sua expressão até que a primeira pessoa na fila ceda o lugar para ele. Então, o voluntário pode continuar dizendo essas palavras para a próxima pessoa na fila. A pessoa que se deu o lugar vai para o fim da fila e pode participar novamente do exercício com o mesmo voluntário. O voluntário deve procurar em si mesmo tal expressão de voz, mímica, gestos, tal estado interno, que fará a pessoa em frente decidir ceder o lugar. Ela deve fazer isso não por entender as palavras, mas por uma necessidade interna de ceder o caminho, em um nível mais profundo. O exercício é uma oportunidade para buscar consistência na mensagem e sua expressão para atingir objetivos em um relacionamento. A pessoa na fila deve ficar de frente para o voluntário até que ele diga suas palavras de forma tão convincente que ela. Sinta a necessidade de ceder o lugar. Os voluntários podem mudar à vontade. Muitas vezes, as pessoas na fila podem ir para o fim da fila. A tarefa do instrutor é encorajar os participantes da fila a deixar o lugar em concordância com o seu sentimento e os voluntários a procurar uma mensagem coerente e completa. O instrutor deve encorajar os voluntários a procurar por mais tempo para não fugir muito cedo para os esquemas que conhecem. As pessoas que não querem participar ativamente do exercício devem ser encorajadas a observar, com a possibilidade de se juntar mais tarde. Exercício. Mudança de expressão inspirada no espaço e na situação. Este exercício ajuda a desenvolver a liberdade de comportamento e expressão de si mesmo em resposta à situação e ao comportamento de outras pessoas. O grupo se move livremente, cada um à sua maneira. Os participantes andam pela sala, concentrando-se em si mesmos, respirando normalmente, movendo-se calmamente. O instrutor tem uma lista de plataformas, lugares que podem inspirar os participantes a comportamentos específicos, como um zoológico, uma pista de patinação, um mercado, um pomar de maçãs, um formigueiro, uma estação espacial, um tribunal, etc. A palavra plataforma aqui significa um espaço que é facilmente reconhecível pelos participantes. É sabido o que pode acontecer nele, quais personagens, pessoas, fenômenos e eventos podem aparecer lá. O instrutor avisa os participantes que ele vai dar o nome da plataforma e a tarefa deles, ao ouvir esse nome, é entrar no papel que escolheram e assumir a expressão resultante desse papel. Por exemplo, no zoológico, eles podem se tornar um animal, um cuidador de animais, uma gaiola para animais, um visitante do zoológico, uma árvore, etc. Cada participante tem a tarefa de exibir um comportamento apropriado para um determinado papel e então interagir com outros participantes que estão desempenhando outros papéis sem revelar qual papel eles assumiram. É importante que os participantes dêem tempo para que suas ideias de comportamento apareçam e se desenvolvam, individualmente e em relação aos outros. O instrutor deve permitir a expressão livre de ideias pelos participantes, encorajando o desenvolvimento de ideias e a experimentação com a expressão. O instrutor também deve convidar para intensificar, mudar, enfraquecer, assumir e também não assumir a expressão, permitindo que alguns participantes se inspirem apenas observando os outros. Assumir a expressão em papéis em cada uma das plataformas deve ter seu tempo, por exemplo, cinco minutos. E os participantes podem ter tarefas adicionais, por exemplo, interagir com pelo menos três outras pessoas ou mostrar pelo menos três tipos de expressão em um determinado papel. Após o tempo para uma plataforma, o instrutor muda a plataforma e o exercício começa de novo. O número de plataformas propostas pelo instrutor pode ser qualquer um, mas este exercício é mais eficaz se houver muitas mudanças. No entanto, o tempo para uma plataforma não deve ser reduzido, pois isso dificultará aos participantes a descoberta de suas possibilidades de mudança de expressão e pode causar aversão. Há o trabalho futuro. Portanto, vale a pena deixar tempo para descobrir a si mesmo e inspirar uns aos outros.